Olá, meus nobres e caros inscritos do canal Spooky House Cassombrades. Tio Spooky aqui novamente para mais uma análise, dessa vez eu trouxe um cara novo. Um inscrito realmente me mandou, e dentre milhões de coisas que eu recebo, não é mesmo? Pelo menos esse aqui se salvou. Eu achei interessante, não vi, mas eu achei a proposta do canal deles muito legal. É um canal que tem uma abrangência muito grande, 500 e poucos mil inscritos, mas independente disso, ele é um canal que possui uma qualidade de gravação, tem uma proposta interessante e a gente vai analisar esse tipo de coisa. Nós vamos fazer um Reacted baseado no que realmente ocorre dentro da investigação desses canais, seja o Paranormal State, seja qualquer tipo de caçadores, Ghost Hunters da vida e tudo mais, a gente vai trazer. Vamos ver o que realmente acontece dentro de uma casa abandonada, dentro dos lugares abandonados onde essas pessoas vão se aventurar. Eu não sei, vamos assistir junto para ver o que realmente é o Caçador Paranormal, episódio 3, Vivo com um Fantasma. De novo, ele é, eu acho que é espanhol, porque, obviamente, ele fala um castelhano e é de fácil compreensão, então não vai precisar de legenda. Eu só queria ressaltar o seguinte, para aquelas pessoas que ficam, analisa tal vídeo, analisa tal vídeo, analisa tal vídeo, existe um vídeo no meu canal que chama Analisar ou Não, Eis a Questão. Lá eu tenho as diretrizes do que deve ser ou não analisado, ok? Muita gente fica, analisa canais abertos, analisa lá, não sei o que, do Gugu, não sei o que, do SBT. Eu não posso analisar esses canais, ok, gente? Eu sei que é difícil, não entra, mas vamos ter percepção, ok? Existem processos judiciais, existem direitos autorais e eu perco o meu canal. Então, assim, aqui a gente vai fazer uma análise com a base de educação, ou seja, eu vou usar os 25 anos que eu tenho de estudos de religião, mais os 13, 14 anos que eu tenho lá de estudos e aplicabilidade da minha clara evidência, dos tratamentos e tudo mais, para poder ver o que acontece junto a estes pesquisadores paranormais. Não os conheço, nós vamos ver juntos o primeiro episódio que nós estamos trazendo para o canal. Ok? Então, achei o vídeo legal, tem as propagandas aqui, tá? Se tiver aquela propaganda de tela inteira, eu vou fazer só a edição, para que na hora a gente não assista a propaganda toda, mas eles, eu vou assistir as propagandas, porque eles fizeram o conteúdo deles e acho que é de nosso respeito assistir as propagandas também e dar crédito ao trabalho deles, ok? Então, se você tem adblock no seu computador ou qualquer coisa que bloqueie a monetização, dos canais, tire, porque isso é uma falta de respeito, falta de educação, ok? Até mesmo para comigo, tem muita gente que deu adblock nas propagandas dos meus vídeos para poder assisti-los sem propaganda e eu perdi dinheiro nesse mês, é sério. E eu perdi muito dinheiro por causa das pessoas que fizeram o adblock. Então, meus conteúdos, meu valor realmente foi por água abaixo, graças a vocês, tá? Que usam esses artifícios. Vamos ver o que temos aqui. Casador Paranormal, episódio 3, vivo com um fantasma. Pois é, eu sou branquinho, né? Então, assim, a Dani também vive com um fantasma. Uh! Hoje nos encontramos em uma propriedade a que nos pediu muito anonimato. Não queriam sair as pessoas que tinham um problema nesse lugar por presença de fantasma. É o homem que sentiste há um tempo? É um homem que tem uns 42, 43 anos. Que é o que não te deixe estar tranquilo? Está movendo coisas aqui abaixo. Ai, cabrão, se eu não queria. Está com o que é? Como é? Está por aí! Pulou, pulou! Mas é um show de estalo, meu Deus do céu! Super promoção! Rapaz, hein? Que coisa! O cara tem a qualidade... Onde é isso? Casador Paranormal. Onde é isso? Onde é isso? Nós encontramos em uma propriedade a que nos pediu muito anonimato. Não queriam sair as pessoas que tinham um problema nesse lugar por presença de fantasma. Hoje nos acompanha... Ruja Vidente! Ruja Vidente, Luísa. Muito bom! Como está, Luísa? Boa noite. Muito bem, Alberto. Algo preocupado porque se sente desde o momento em que chegamos ao lugar, uma presença muito forte. Noto que é alguém masculino e quero ir diretamente ao área onde percibo que está a maior atividade. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Já estamos no play, né? Vamos descer para brincar. É o seguinte, eles vão entrar, então, numa casa que a família, pelo menos, eles avisaram que a família não quer se apresentar, não quer mostrar quem são, porque eles convivem com fantasmas. Assim, vamos lá, querida Bruja Vidente, todos nós convivemos com fantasmas, todos nós, tá? Não existe lugar que não tenha um fantasma, né? Onde existir um ser humano provavelmente vai ter um fantasma o perseguindo ou o curioso para saber o que você está fazendo. Existem fantasmas, mas existem outros tipos de criaturas que ela não mencionou e ela passou por desapercebido. Existem os obsessores, existem criaturas que estão bem acima desse nível dos obsessores, porque quanto mais nós nos desapegamos de Deus e nos desapegamos realmente, vamos dizer assim, de coisas legais da vida, isso não tem a ver com um carro, com dinheiro, com essas coisas mais fúteis, mas coisas legais como caráter, como bondade, como generosidade, como uma vida digna, não é mesmo? Nós nos distanciamos completamente da nossa divindade, nós somos remetidos a um, vamos dizer assim, um abismo. Geralmente, as brujas videntes, elas não possuem uma capacidade tão grande e mediúnica, elas são muito limitadas a espíritos. Então, nesse universo, a gente tem que, né, aprender a ter uma abertura maior. Atrás desse casal, a gente já tem um obsessor que está perseguindo-os e acompanhando. Por quê? Porque eles entraram na casa, a família sai, eles preparam as câmeras, preparam os ambientes, então eles já estão lá há muito tempo, tá? Então, eles ficam preparando todos os ambientes para ter uma gravação muito melhor, para ter uma qualidade de gravação, e aí os espíritos, as criaturas, os obsessores já estão se fazendo presente. Quando a Dani e eu vamos na casa das pessoas para gravar, nós chegamos já gravando. Não tem esse negócio de preparar. Chega já na sala, monta o tripé, coloca a câmera, senta todo mundo e me conta o que acontece. Para quê? Para que a gente já tenha o efeito surpresa. Ou seja, nós olhamos, verificamos as entidades, onde elas estão, os cômodos e tudo mais. E não esperamos elas vir até nós. Nós é que vamos até elas. Aqui, atrás dessa Bruja Vidente, já existe sim um obsessor, que na verdade já passou do estágio de obsessor, já está num nível bem mais avançado de deterioração até mesmo física. Ele é alto, deve ter uns dois metros e pouco de altura, bem magro, com os braços escorridos ao longo das pernas e os dedos bem grandes. Infelizmente, um tipo desse de criatura é muito fácil atacar a nuca e o pulmão. Ele sabe se conectar muito bem a esses pontos e geram traumas como depressão, falta de ar, angústia, ansiedade, ou seja, transtornos emocionais, desequilíbrios emocionais muito rápido às pessoas. E pode levar um ser humano a um estágio, vamos dizer assim, leve de loucura, porque ele acaba surtando com esse fluxo de energia muito ruim sobre eles e pode dar problema na casa, tá? Ou seja, desequilíbrios familiares, principalmente se for adolescentes ou pode ser até depressão ligada à dona da casa, tá? Todos aí tornam-se alvos fáceis. Mas ele é humil, tá? De novo, temos que prestar atenção em tudo. O mundo espiritual, ele é muito perigoso, querida Bruja Vidente. E assim, se a tenha a buscar realmente observar o que acontece. Então, vocês vão ver a criatura. Desde o momento em que chegamos a levar uma presença. Aqui, ó. Ela vai andando e ele fica parado. Ela passa por ele, ele olha e ele a persegue. Então, na hora que ela passa, ele tá exatamente aqui atrás. Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui. Certeza. Certeza. Vai passar por ele. Passou por ele. Ó, ele tá se movendo. Ele já tá andando atrás dela. Já tá, ó. Ele tá exatamente aqui, ó. Bem no meio dos dois, mas puxando pro lateral dela, tá? Então, ele tá se atraindo por ela. Por quê? Aí tem uma coisa legal. Cara, isso aqui vai ser uma aula pra vocês. Ah, meu querido badabum. Por que que esses obsessores, eles são tão fáceis, assim, de se conectar às pessoas? Porque, às vezes, as pessoas têm pontos extremamente vulneráveis. E esses pontos vulneráveis, eles fazem com que esses obsessores nos farejem, tá? Então, assim, esses dois indivíduos, eu não decorei os nomes dos dois, eu sinto muito. Mas eu vou colocar como apresentador, tá? Com todo respeito, eu sou péssimo com nomes. E a nossa Bruja Vidente. Eu achei legal. Bruja Vidente é um termo muito legal, tá? De novo, ela é uma Bruxa Vidente, tá? Bruxa é uma designação para os países bascos, para as pessoas que trabalham com manipulação de elementos, magia, coisas desse tipo. Mas não é aquelas brujas, que nem o desenho do pica-pau, né? Que a gente tem, que é coisa de maldade. Não. São pessoas como o Ikanas. Tá bom? Beleza. Os dois têm, obviamente, seus problemas. Os dois têm a sua vida pessoal, os seus altos e baixos, têm conta pra pagar. E tudo isso afeta o seu sistema, tá? A Bruxa Vidente, eu vou chamá-la assim, mas não é pra deteriorar quem ela é. É só pra referência, tá bom? A Bruxa Vidente. O ponto fraco dela é útero, ovário, tá? Então, toda a parte do útero, ovário, intestino, que é toda a parte do umbigo, pra baixo, é um ponto muito vulnerável pra entradas de energia. Principalmente energias que são energias ruins. Então, ela pode ter muito problema de cólica, problemas menstruais, pode ter problemas intestinais. Toda essa parte de baixo. Só que, em contrapartida, né? Na parte de baixo aqui, a gente também tem uma mancha preta, que está exatamente nesta parte das costas dela. Essa mancha preta significa que ela tem os seus problemas de desequilíbrios emocionais. Pode estar ligado a questões familiares, como também pode estar questões de lidar com conflitos dela mesma. Está tudo aqui atrás. E essa mancha preta é o que atrai essa criatura. Como a habilidade dessa criatura é se conectar no aparelho respiratório, essa mancha está exatamente na linha do pulmão. Então, abre-se a passagem para que essa criatura se conecte. Ela vai ser possuída, tio Spook, eu já vi tudo. Não vai ser possuída. O que vai acontecer? Ela vai ter a conexão dessa criatura e ela vai começar a ter problemas sérios de respiração, problemas de respiratórios. E aí, potencializa os desequilíbrios emocionais dela. Bingo! É exatamente o que vai acontecer. O nosso apresentador, ele não é uma pessoa sensitiva. Ele é uma pessoa mais fechada. Ele é realmente um investigador. Então, ele chama pessoas para ajudá-lo no processo de investigação. Ele é uma pessoa que estuda esses fenômenos. Ele é uma pessoa que é mais fechada. Ele tende a ser mais científico do que talvez viver em devaneios. Embora ele aceite certas verdades, mas ele ainda é descrente de muitas delas. Por que isso? Porque o corpo de energia dele é bem denso. Isso significa que esse corpo denso é um corpo que, para convencê-lo, demora. Ele aceita, mas convencê-lo não é tão fácil assim. Ele tem muitas energias ligadas nas costas dele, mas são energias de criaturas de formas, pensamento e são pequenos vermezinhos que estão conectados a ele. Mais nada. Ele tem alguns problemas, mas a gente vai ver mais para frente. O meu alvo realmente era a Bruja Vidente. Ele está aqui, ele está aqui, ele não percebe. Vamos ir de inmediato até esse ponto onde Luisa sente actividade paranormais. Te sigo eu, porque não sei exatamente onde seja. E depois, igual, damos um recorrido para mostrar a casa. Para mostrar a casa? Pois é, vamos lá, né? Fazer uma análise assim de uma casa, depois são meia-noite agora, tá? E a gente teve um dia corrido, mas eu vou fazer uma leve interpretação daqui desse andar de barro, né? De baixo, para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Primeira coisa, tem um homem sentado nesse sofá, ele já é um senhor de idade, tá? Ele já deve ter mais ou menos uns 70 anos por aí, 70 e poucos aninhos, 76 anos, 75, 76 anos, tá? Ele está sentado exatamente nesse sofá. Ele morreu por problemas respiratórios, principalmente cigarro, tá? Ele teve um problema, como se fosse o cardiorrespiratório, o bronquiorrespiratório, algo ligado realmente à insuficiência respiratória vindo de cigarros. Ele tem um problema sério no pulmão, ele está sentado aqui, tá? Tirando essa questão de um simples espírito ali, olhando, pode estar ligado à família, como pode estar ligado a vizinhos, nós temos a presença de um obsessor, dois obsessores, três obsessores. Tem três obsessores aqui, tá? Nós temos um nessa região aqui, um exatamente aqui de pé olhando e outro aqui em cima, tá? Se eles tiverem animais, justifica-se a presença de um que está aqui em cima. Geralmente existem certos animais que atraem esses seres, atraem certos obsessores. E aí o animal começa a apanhar um pouco. Então o animal começa a ter problemas de pelo, problemas respiratórios e principalmente problemas na bexiga e intestino. Então ele meio que influencia na energia do animal, tá? Vai consumindo os órgãos do animal e ele vai ficando doente, vai ficando dodói, tá? O outro ser está aqui, eles estão observando ele subindo a escada, mas eles estão nem aí para os dois ou para os três, porque tem uma câmera envolvida e o negócio deles é, obviamente, a família em si. Depois igual damos um recorrido para mostrar a casa, te parece? Sim, está bem. Ok. Tinha muitas habitaciones esta casa. Sim, 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 por suposto, por suposto. Quantas habitaciones está aí? Mira, me gostaria que, a ver se podemos apagar essa luz. Ok. Porque para mim é mais fácil o poder... A criatura ainda está com ela, ela está andando junto com ela, está mais ou menos uns quatro metros atrás da mulher. Ele está seguindo ela, ele não vai soltá-la, ele está atrás dela. Ele farejou alguma coisa, ele percebeu alguma coisa nela. E a questão do incenso não funciona, tá? E a gente utiliza o incenso aqui em casa para uma cerimônia, mas não para esse negócio de limpeza de casas, tá? Nesse caso não vai adiantar em nada. Para limpar uma casa dessa, o incenso, o incenso serve para muito mais cerimonial. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer as sessões de tratamento, a gente utiliza os incensos para atrair energias legais que vão nos auxiliar no processo de tratamentos ou de limpeza de casas à distância. A purificação de ambiente, num caso de uma casa com uma energia tão densa assim, o incenso não vai fazer nada. As criaturas vão continuar atrás deles. Você primeiro tem que tirar todas essas melecas para aí começar a aplicar a energia do incenso para purificar, por exemplo, formas de pensamento, reequilibrar certos ambientes. Mas, de novo, as criaturas podem entrar sim, tá? Isso não vai impedir a entrada de certas criaturas na casa. Então, assim, de novo, essa é uma crendice da nossa Bruja Vidente. Quando há luz, se disfraça, nos escondem detrás das coisas. E a escuridão me ajuda a vê-los com maior nitidez. Tá bom. Ela vê com maior nitidez na escuridão. Eu vejo com os dois. Acho que não tem problema nenhum. Mas cada um é cada um. Aí, ué. Vai lá, vai lá. A esquerda. Vai lá. Entra à esquerda. Isso. Ela à esquerda. Vamos, vamos, vamos. Força, força. Tá ali, ó. Entra. Vamos, vamos. Eu vou dizer o que tem, tá? Como é que eu sei que tem que entrar à esquerda? Você entra no quarto à esquerda. Você vai ver que tem um cara que ele tá de pé, mas afastado da janela. Ele não está na janela, tá? Ele tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Ele é um obsessor. Ele não é um espírito, tá? Ele já é um obsessor que está aí olhando. Ele é um senhor, tá? Eu não sei. Ele já tá todo decrépito. Ele tá aí exatamente aqui no meio, tá? Ele não está aqui. Ele está aqui. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Justamente aqui? Não, 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 não. O senhor errou. Ele tá aqui, ó. Observando pra ela. Não, não, não. Isso aí é dobra da cortina. Não tem nada disso. Ele tem uns 42, 43 anos. Não dá pra saber muito a idade. Primeiro, por que que ela foi na cortina, tá? Eu vou explicar isso. Ele tá apoiando-se na dobra da cortina. A cortina dobra, amigo. Isso não tem nada a ver com o espírito, tá? As cortinas aqui da sala também são iguais. Vamos lá. Por que que os médiums, eles se perdem um pouco na hora da leitura? Porque os médiums, eles se conectam muito mais aos resíduos do corpo de energia desses seres do que efetivamente no corpo mais denso. É curioso isso, né? Porque assim, o mais denso, pra gente, que é claro e evidente, ele torna-se obviamente claro. Ou seja, você consegue percebê-lo. É como se fosse um sonar de um morcego, beleza? Vamos usar um exemplo bem besta. O morcego, ele solta esse sonar. Pum! Quando aparece um ponto denso, bate e volta. Na hora você sabe que tem alguma coisa aí, porque foi captado por esse sonar. Então, tudo que tá ao redor, deixa-se, perde-se a força, porque você se coloca, atenção, onde tá a parte mais densa. O médium, nesse caso não. Ele entra, ele vai perceber o quê? Resíduos do corpo de energia desse ser. Então, ela vai exatamente onde ele transitou. E isso a gente já viu, por exemplo, em outros vídeos. Onde os médiums tentam atuar, ela percebe só os resíduos do corpo de energia desse ser. Mas ela não percebe o ser. É, de novo, é uma questão de amplitude, ou seja, da frequência com que os médiums trabalham. Nesse caso, o médium, ele não consegue te trazer uma segurança do que ele tá vendo, tá? Ele não consegue. Eu, por exemplo, eu não levaria ninguém pra dentro desse quarto. Eu entraria, viria a criatura, deixaria ela lá e falaria, olha, tem um cara aqui no meio, ele não tá com uma cara muito legal, e melhor não brincar com ele, porque é verdade. Ele não tá com uma cara de muitos amigos. Não, não, não. Não tem nada aqui, tá bom? Assim, de novo, é aquela coisa, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. De novo, não tenta se apoiar em algo que não existe, porque o ser tá aqui, ó, olhando pra vocês dois, tá? O espírito não tá aqui. Primeiro que existe um corpo de energia que fica em volta de qualquer tipo de entidade. Ela não conseguiria chegar tão perto assim e brincar, né? Tocar, passar, transpassar ele. Significa que tem alguma coisa errada já aí. Ela conseguiria sentir a barreira do corpo de energia, ela iria pra trás e falaria, aqui é o meu limite, eu não posso passar disso. Não, é... Tá difícil, já que aqui não tem o guts, né? Não tem aí a certeza. Vamos lá, vamos continuar. Não, não faça isso. De novo, aquela coisa, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. É uma cortina de plástico, ela vai fazer esse movimento, tudo bem? Tá aqui, ó, de pé. O nome dele é Alfredo. Alfredo. Não. Ele não pertenece aqui, Alberto. Vindo com alguém que venia de visita, se pegou, e por alguma razão se quedou como atrapado, está angustiado, quer regressar à sua casa, não é muito consciente... É, aí, vamos lá. Aí é uma coisa dela, é uma leitura dela, eu não vou entrar em critério, até porque a criatura, o ser, o obsessor, não é um espírito, é um obsessor, tá? Obsessor. Esse obsessor, ele não vai falar. Ele não vai, ele só vai olhar, tá? Ele só vai ficar olhando pras pessoas. E é engraçado, porque ela fala, é, o nome dele é Alberto. Ele, tipo... Ele fica quieto. É uma leitura que ela está fazendo, mas, de novo, aí é uma questão dela, é, para com os moradores da casa, deixa, ela depois vai lá e presta as contas para ver se realmente ela está certa ou não está. Mas, de novo, o que está aqui nesse quarto, não vai falar, não vai se manifestar, só está olhando as pessoas entrarem, saírem do cômodo, e é curioso, porque ele não sai do lugar, ele está parado olhando a movimentação das pessoas, tá? É um senhor, tá? Ele deve ter uma altura de 1,80m, mais ou menos, 1,70m e pouco, tá? Ele plasma-se alto, tá? E ele já tem uma certa idade, aparentemente tem em torno de, também, uns 80 anos de idade. Aparentemente, essa família parece que perdeu muita gente mais velha agora, que eles ficam em volta, ou eles oram para os mortos. Também tem essa, tá? Mas é um cara que já morreu faz tempo, ele é um obsessor, está perseguindo a família, e quem dorme nesse quarto, geralmente, é a vítima, fica sendo a pessoa que vai sofrer com a presença dessa entidade aí. O fato de que já morreu, não quer estar aqui, ele se sente atrapado, não é agressivo, mas eu sinto sua angustia. Poderias fazer algo como para que ele empiece a dar muestras de que se encuentra aqui, a que se manifieste? Olha, vamos a dar um recorrido, a ver se nos diz algo. Eles estão falando, são meio caprichosos. Não sei se alcançam a ouvir ou nada mais, o escuto eu. O que ouis? Se escuta como uma musiquita de los móviles de los bebés, de repente. Não. Que pedra, güey. Será o perro? Tienen um perro aqui, pero tienen resguardado hasta la azotea. Tem um cachorro lá. Quer dizer que tem um cachorro. Tem um cachorro que está uivando. Então eu acertei. Não sei se isso ha sido um perro. Quer escuchar como um móvil? Não. Que me quieres decir, Alfredo? Ai, meu Deus, vai começar. Não tem Alfredo. Alfredo, para mim, é o cara que traz papel higiênico para a gente. Cabrão. Ele foi pegar o papel higiênico. Ele tem uma linha. O que está movendo tudo isso? Não. Eu vejo um carro, Alberto. Iba com sua filha o dia que morreu. Uma criança pequena, dois, três anos. Não, não. Não consigo. Não. Eu não vou puxar essa mensagem, essa imagem. Não vou. Vamos ver o que tem só na casa, vai. Entra nos quartos, vai. Eu vou dizer o que tem. Vamos. Se pudés prender e apagar a luz, o que passa? O que eu te decía? Para eles é mais fácil mostrar-se? Não, na verdade, ela vai usar a luz estrobo aí com... Te dá a falsa impressão, tá? Não vai estar usando a luz estrobo para tentar causar, talvez, alguma impressão, alguma coisa assim, mas não tem como, tá? O espírito não vai se manifestar, você não vai ver a mão dele, assim, o rosto dele, Aquele Hollywood, não tem esse negócio. Vamos apagar ele, vamos apagar ele de arriba. Porque podem apreciar-se como, como a sombra de eles. Ok. Hacia allá, verdade? Hacia allá, hacia lá, da câmera que está, ao fundo. A câmera perde o foco, ó, não dá. Algo que seria recomendable dizer-lhe a esta família é que lhes prenda, lhes prenda uma vela. Se tiver um cachorro na casa, é o cachorro que está uivando porque está preso e quer sair. Não é normal isso dos cachorros. Não é que tenha uma criança chorando, não é isso. Provavelmente é um cachorro que está preso. Não é o cachorro. É o cachorro. É o cachorro que está preso. O que eu ouço, este ratito, te digo, é como um móvel. Como que foi... Eles se quedam com imagens de o último que vivieron o dia antes da morte. Ok. Quero fazer algo aqui para... Que se manifeste? Tá, é um quarto de criança. Tem a mini e tudo mais, tá? Tem só formas de pensamento no quarto e embaixo da cama tem uma energia um pouco mais densa que ela não percebeu, tá? Então vamos lá. No quarto aqui, nós temos formas de pensamento, tá? Em volta da cama, principalmente nos cantos. Nos cantos tem muito lodo espiritual. Por quê? Porque são formas de pensamento muito intensas de criança. Criança projeta coisas. Criança cria um mundo fantasioso. Então tem muitas formas de pensamento em volta. Claro, essas formas de pensamento também são formas que são destrutivas. Podem fazer mal à pessoa em si. Então assim, não é muita coisa legal. Tem coisas aí que estão remetendo a alguns problemas que essa criança também possa vir a ter ou quem dorme aí possa vir a ter. Pode ter problemas sérios de déficit de atenção, problemas de crianças hiperativas, tá? E isso é demonstrado por essas formas de pensamento. Segundo, embaixo da cama tem uma energia mais densa. Geralmente em quarto de criança, esses seres se escondem ou dentro do armário ou embaixo da cama. Por quê? Porque é mais fácil enganar e ludibriar a criança. O problema é quando esses seres causam a paralisia do sono nas crianças ou causam algum mal-estar físico nas crianças se conectando e puxando elas. Isso acontece quando elas estão dormindo. Então elas não têm essa percepção. Mas a noite é uma noite péssima e agitada. Ela deveria ter verificado embaixo da cama. Ela não verificou, tá? Aqui embaixo tem sim uma energia bem ruinzinha e que ela poderia ter pego. Que tipo de energia é essa, cara? Quem é que está embaixo da cama? É uma energia feminina que encontra-se embaixo da cama. Então quem dorme aí pode alegar respirações, escutar a respiração à noite, como se fosse uma respiração, escutar embaixo da cama arranhar e principalmente ver entre os cantos do quarto ou mesmo bem próximo, em certos momentos à noite, da cama uma presença feminina, um vulto feminino. Mas esse vulto, ele é estranho porque ele não é preto, ele é branco. Então ela consegue se plasmar dessa maneira para enganar quem dorme aí. Tem que falar com quem dorme nesse quarto. Por isso que é importante ter a presença da família nesses casos, porque a família traz a veracidade. Então você chama a criança e fala. Eu vou te contar uma historinha. Aí você conta a história para a criança. Aí a criança diz se é verdade ou não, tá? Essa é a questão. Mas é o seguinte, já deu aqui uma meia horinha de vídeo. Eu estou louco para continuar essa história aqui, para ver o que tem realmente atrás dessa análise da vidente, bruja, bruja vidente, para a gente ver. Não testar ela, mas sim ver o que está dentro dessa casa e o que realmente bate com o que ela fala e o que a gente pode agregar de mais informações. Não sei se a família vai assistir esse vídeo, mas é só para vocês entenderem que tem muito mais coisas que são encontradas nas casas das pessoas que essas videntes ou videntes ou pessoas que trabalham com mediunidade acabam passando por desapercebido, tá bom? De novo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Nós vamos continuar essa análise, ok? Não se esqueçam dos recadinhos básicos para aqueles que querem um tratamento, um auxílio, uma ajuda ou realmente sanar suas enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais ou o que for, somente pelo Limpeza de Casas. Limpeza de Casas, arroba de e-mail.com, tá? O e-mail está na descrição aqui. E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos a nossa lojinha, casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Eu vou continuar essa análise, então vejo vocês na sequência desses vídeos e bons sustos a todos nós.